Olá, bom dia. A iniciativa dos projetos de lei é do legislativo, mas também do executivo, do judiciário e até mesmo da sociedade, de acordo com algumas regras. Levantamento do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, revela que aumentou a participação do Congresso no número de leis sancionadas pelo Presidente da República. Nos últimos anos, muitas leis entraram em vigor, mas o que muita gente não sabe é quem são os autores dessas leis. Uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar mostrou que a maior parte das leis sancionadas tem o Senado ou a Câmara como autores. Parece óbvio, né? Mas nem sempre foi assim. Até 2010, você via um número muito maior, né? O Poder Executivo, até porque usava muitos instrumentos de medidas provisórias, mas tinha uma base consistente no Congresso Nacional, conseguia aprovar, negociar sua agenda no Congresso Nacional e, em função disso, tinha um número muito maior de leis de autoria do Poder Executivo. Mas de 2014, especificamente, houve um aprofundamento muito grande, onde o Congresso Nacional, especificamente, buscou, junto aos partidos, até por conta dessa dificuldade com o Poder Executivo, na Aliança, estimulou uma agenda própria, né? Segundo dados do DIAP, em 2017, das 180 leis sancionadas pelo Presidente da República, uma teve origem no Poder Judiciário, 74 no Poder Executivo e 105 no Poder Legislativo. Já as 131 leis sancionadas até a metade de setembro de 2018, 46 tiveram como autor o Poder Executivo e 85 o Poder Legislativo. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Gerzoni, lembra que mudanças na tramitação das medidas provisórias e procedimentos adotados pela Câmara e pelo Senado, permitiram que a pauta legislativa tivesse prioridade. Medidas provisórias só trancam as matérias que podem ser objeto de medida provisória, não trancam proposições que não sejam leis ordinárias e não trancam também matérias como tema penal, tema eleitoral, tema processual, que não podem ser objeto de medida provisória. Então isso permitiu que uma série de temas pudessem ser votados nas casas legislativas. Em ano de eleição, a produção legislativa costuma ser menor. Mesmo assim, o Congresso Nacional aprovou até agora matérias com foco na segurança pública, na pauta de reivindicações dos caminhoneiros e criou o marco regulatório de proteção de dados pessoais. Mas essa legislatura ficou marcada por colocar em votação matérias que nem sempre tinham consenso. Temas, quando você diz, de reformas em relação ao teto de gasto, em relação a previdência trabalhista, havia uma resistência muito grande, porte de arma. Então, de fato, esses temas que geralmente só iriam com uma negociação, enfim, com um processo mais longo de discussão, foi colocado em plenário e votado. Você já ouviu o termo desalentado? A classificação é aplicada a pessoas que estão desempregadas, mas que por algum motivo não estão à procura de trabalho. A palavra não é muito conhecida mesmo, mas o número de pessoas nesta situação não para de crescer. Teora Ferreira tem 30 anos, é fisioterapeuta e faz especialização em osteopatia, um método que utiliza as mãos no tratamento terapêutico de dores no corpo. Ela está em idade ativa e condições de trabalhar, mas no momento não está procurando emprego. Não estou procurando porque, primeiro, a minha prioridade é o meu filho, né? Ele tem um ano e oito meses e, no caso, na minha área, é muito difícil de eu achar um emprego que tenha um salário, que realmente vale a pena, né? De eu deixar meu filho numa creche, deixar de ficar com ele para poder trabalhar. A Teora faz parte de um grupo classificatório chamado de desalentados. São pessoas que estão desempregadas, mas que por algum motivo não estão mais procurando emprego. Quase 5 milhões de brasileiros estão nessa situação, um universo que não para de aumentar. Desalento mostra o desencanto de algumas pessoas em procurar emprego, seja porque elas não encontram emprego, seja porque elas se consideram ou velhas demais ou novas demais para ocupar uma vaga, ou porque elas se consideram até capacitadas demais ou capacitadas de menos para aquela vaga. Então, para o que elas podem trabalhar, não há vaga no momento. Então, elas simplesmente desistiram. Para o especialista e professor de economia, Carlos Alberto Ramos, um motivo para a desistência seriam os custos da busca por emprego. Muitas vezes as pessoas não têm custos, não têm dinheiro para arcar com esses custos. Por isso existem seguros de desemprego. Seguros de desemprego em todo lugar do mundo. No Brasil tem o FGTS e tem o seguro de desemprego. Teoricamente, para possibilitar que a pessoa que está desempregada tenha dinheiro suficiente para viver bem o seu padrão de vida e, além disso, procurar emprego. Entre os estados brasileiros, Alagoas e Maranhão registraram a maior taxa. Somente a região nordeste concentra mais de 60% dos desalentados do país. Mas quais seriam as soluções? O economista lista algumas possibilidades para reverter o quadro. O primeiro passo é o crescimento econômico. Depois são alterações na legislação trabalhista que, de alguma forma, permitam contratar melhor, contratações mais rápidas. E, por último, o mecanismo de intervenção que, de alguma forma, que se denomina intermediação da mão de obra, que, de alguma forma, coloque aos desempregados, aquelas pessoas que estão procurando emprego, disponibilize informações sobre em que lugares, em que setores, em que profissões estão gerando vagas. Hoje tem reunião da Comissão de Direitos Humanos. Os senadores fazem audiência para debater políticas públicas para universidades comunitárias. A reunião é interativa, com a possibilidade de participação popular. As pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal eCidadania. O link é senado.leg.br barra eCidadania. Você também pode ligar para o Alô Senado pelo número 0800-612211. E, às 11 da manhã, tem sessão solene do Senado, que comemora os 30 anos do Sindileges, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União. Como conter a poluição sonora nos grandes centros? Várias propostas em tramitação no Congresso Nacional pretendem estabelecer regras e bases para que cada estado tenha sua legislação específica. A poluição sonora é pouco lembrada, mas prejudica os ouvidos e a paz de muita gente. Poluição ambiental. Você logo pensa em fumaça e lixo nos rios? Ou também vem à sua mente o excesso de propagandas e placas nas ruas? Muita gente nem para para pensar que o volume alto dos ruídos urbanos também é um tipo de poluição. O ruído é o segundo tipo de poluição ambiental que afeta mais as pessoas depois da poluição do ar. E o grande diferencial da poluição sonora é que as pessoas não percebem que elas estão sujeitas a esse tipo de problema ambiental. Esses barulhos incômodos da rotina das cidades maiores durante o dia vão desde os motores dos automóveis, carros de som, buzinas, até o alto volume dos equipamentos usados em obras. Além da possibilidade de causar um desequilíbrio no ecossistema ao assustar animais, afetando seu bem-estar e sua reprodução, a poluição sonora tem um impacto na saúde e na qualidade de vida do ser humano. Acima de 80 decibéis já são ruídos que podem trazer danos ao seu corpo, ao seu ouvido. Pode trazer surdez, que é o que a gente chama de perda auditiva induzida ao ruído, que é a perda auditiva justamente ocasionada pela exposição crônica a essa poluição sonora, a esses sons do meio ambiente. Pode trazer estresse, dificuldade de sono, dificuldade de concentração, alterações na pressão arterial, alterações físicas e emocionais. Mas a polêmica começa mesmo de noite. É quando bares e restaurantes aumentam a música, a conversa anima e a vizinhança só quer descansar. O Hugo conta que ele e os moradores de mais 15 apartamentos deste prédio em Brasília enfrentam problemas todas as noites por causa do barulho de um bar ao lado. As reclamações não adiantam. Eles até deixaram um recado na porta da entrada do edifício. Sem estar ouvindo barulhos de lá de fora, sem estar ouvindo gritaria, pessoas exaltadas, a gente quer estudar, né? Gostaria de ter um momento de lazer lá em cima, assistir alguma coisa, né? Dormir. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes defende equilíbrio e bom senso. Mas não deixa de ressaltar que o empresário sofre quando a lei do silêncio é muito rigorosa. A gente não pode colocar o morador contra o comerciante. Pelo contrário, a gente tem que buscar uma lei e uma regras de convívio que permita que as atividades funcionem e ao mesmo tempo que as pessoas também tenham direito ao descanso, direito ao silêncio na hora de dormir. O Congresso analisa alguns projetos que sirvam de base para estados e municípios criarem as suas próprias leis. Atualmente, as normas técnicas da ABNT dão uma orientação. Em termos de normatização, o que a gente tem seria suficiente nessa percepção. O que não existe, então, é um consenso se é crime ou se é contravenção. Cabe à União estabelecer normas gerais, válidas em todo o território nacional, aos estados e aos municípios, então, suplementar isso, complementar a parte mais específica, adaptando essa norma federal, essa baliza mínima, às suas realidades locais. O Senado Notícias está apresentando o perfil dos novos senadores que vão ocupar uma cadeira no Legislativo em 2019. Veja agora quem são os novos senadores por Minas Gerais, Pará, Paraná e Pernambuco. Na bancada de Minas Gerais, entra o jornalista Carlos Viana, do PHS. Ele tem 55 anos, é apresentador de programas de televisão e rádio e professor universitário. Rodrigo Pacheco, do DEM, tem 41 anos, é advogado e deputado federal. Já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A bancada do Pará será renovada com Zequinha Marinho, do PSC. Ele tem 59 anos, é formado em pedagogia e teologia, foi deputado estadual e federal. Atualmente, é vice-governador do Estado. A Paraíba traz dois novos representantes ao Senado. Daniela Ribeiro, do PP, tem 46 anos, é formada em pedagogia, foi vereadora e sai em seu segundo mandato de deputada estadual. Veneziano, do PSB, tem 48 anos, é advogado, foi vereador e prefeito de Campina Grande por dois mandatos. Atualmente, é deputado federal. A bancada do Paraná será integrada por Flávio Arnes, da Rede. Ele tem 67 anos, é formado em Letras e Direito e é PhD em Linguística. Foi deputado federal por três mandatos, senador e vice-governador. Presidiu também a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES. Professor Oriovisto Guimarães, do Podemos, tem 73 anos. É empresário, disputou a primeira eleição e exercerá seu primeiro mandato em cargo público. Nosso entrevistado de hoje é o diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Celso Moretti. Ele conversa com a jornalista Tânia Hormann sobre a evolução do Brasil na produção de alimentos, principalmente nas últimas décadas. Doutor Celso, eu queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Uma oportunidade da gente que é consumidor leigo ter mais noção do que é a produção de alimento no país, o que é o emprego de tecnologia nessa produção. Nós estamos aqui com um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, o PL 6299, que diz respeito ao uso de agrotóxico. Isso levanta sempre polêmica. Então, se o senhor puder municiar a gente de informação para que a gente faça esse juízo, né? Agradeço a sua presença. Começo perguntando sobre um panorama. Como é que o senhor vê o Brasil na questão de produção de alimentos? Ok, Tânia. Uma grande satisfação estar aqui na TV Senado e poder falar um pouquinho sobre esse trabalho que a Embrapa vem fazendo em prol do desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do setor florestal brasileiro. O Brasil, e é uma história que a gente sempre gosta de contar, ele fez uma fantástica mudança na sua trajetória nos últimos 45 anos. Ele passou de ser um país que importava alimentos, um importador líquido de alimentos. O Brasil, nos anos 70, era conhecido como um produtor de café, de cacau e de açúcar, para depois de quase cinco décadas se tornar um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós só conseguimos fazer essa mudança porque o país tomou uma decisão firme de investir em ciência, tecnologia e inovação agropecuária. Então, a Embrapa e seus parceiros, ao longo dessas últimas cinco décadas, fizeram uma transformação fantástica no campo, na produção de alimentos. E, obviamente, esse trabalho não foi feito sozinho, os produtores rurais tiveram um papel decisivo nesse processo. Então, a Embrapa, ela funcionou quase que como uma locomotiva limpa trilhos. Nós viemos tirando os problemas do caminho e o setor privado, pujante e ágil, veio, então, desenvolvendo a produção de alimentos no Brasil. A questão, essa é uma questão, produção de alimentos, que gera muita desconfiança, né, doutor Celso? Por exemplo, quando a gente pega a questão da expansão das fronteiras agrícolas no país, a sensação que a gente tem é que as pessoas têm um pouco de receio disso, como se uma coisa indicasse um comprometimento do nosso meio ambiente, né, dessa riqueza que nós temos todos nós, né. Pois é, Tânia, eu acho que essa pergunta me dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer para os nossos telespectadores da TV Senado que toda essa história rápida que eu acabei de contar de uma transição de um país que vivia em insegurança alimentar para um dos maiores produtores de alimentos do mundo se deu de forma sustentável, né. A tecnologia, o modelo de produção agrícola que nós temos no Brasil, hoje, permite que, com o apoio destacado do Senado Federal e da Câmara Federal, com a aprovação do Código Florestal, possibilitou que hoje 66,3% do território brasileiro estivesse protegido na forma de matas e florestas nativas, né. Então, nós estamos falando, eu acho que é importante aqui frisar, em mais de 550 milhões de hectares, né, ou a superfície de 48 países da União Europeia, né. E dentro desses 66,3%, os produtores rurais, dentro da sua propriedade, preservam 25% do território brasileiro e, diga-se de passagem, sem receber um centavo por isso, né. Então, os produtores rurais brasileiros, eles prestam um serviço ecossistêmico, ecológico para a sociedade brasileira, para o meio ambiente no Brasil, fantástico. Agora, a gente tem a sensação com as notícias de desmatamento e de ameaça dessa parte do território, que essa é uma informação meio contraditória com o que a gente ouve. Como é que a gente apazigua isso, né? Pois é. Eu acho que é importante trazer essa informação, porque o esclarecimento, enfim, a informação técnico-científica ajuda a nossa população a ficar mais esclarecida, né. O Brasil tem um programa chamado PPCDAN, que é o Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, especificamente aqui falando da Amazônia, que é coordenado por órgãos federais, que demonstra que de 2004 a 2014, houve uma redução de 76% no desmatamento da Amazônia. Nesses últimos dois, três anos, realmente houve um crescimento discreto em algumas regiões. Agora, o que é preciso ficar muito claro, para quem está nos ouvindo aqui na TV Senado, que nós temos que separar o que é desmatamento ilegal, ou seja, esse que precisa realmente ser coibido e a lei aplicada e aqueles que, enfim, cometem ilegalidade punidos, né, daquele desmatamento onde é feito numa propriedade que, de acordo com o Código Florestal, então, por exemplo, na região amazônica, você precisa manter 80% da propriedade preservada e só pode usar 20%. Então, aquilo que for desmatado dentro dos 20% está dentro da lei. Então, acho que essa é a questão que, muitas vezes, as pessoas se confundem do desmatamento legal dentro da lei, que é possível fazer, daquele que é ilegal. Agora, com relação às tecnologias empregadas no cultivo dos alimentos, né? Temos aí a questão de agrotóxico, é um dos tópicos, mas como evoluiu essa tecnologia de produção de alimento, né? Até que ponto a qualidade é uma meta a ser alcançada quando a questão é essa, né? Certo. Muito bem. O Brasil, ao longo desses últimos 25 anos, vem trabalhando num protocolo chamado produção integrada de alimentos, né? Esse protocolo, a produção integrada, é uma política pública, hoje coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abracencimento, do qual a Embrapa faz parte, que basicamente busca a produção de alimentos mais seguros, saudáveis, num processo de produção economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justo. Isso quer dizer também que a agricultura familiar está inserida nesse contexto. Sim, sim, existem várias cadeias produtivas, como é o caso, por exemplo, da cadeia produtiva do Morango, que é feita, sobretudo, por agricultores familiares, em vários locais do Brasil, São Paulo, aqui no Distrito Federal, Espírito Santo, onde estão inseridos os agricultores familiares e aqueles que, enfim, se adequam à produção integrada, conseguem acessar preços melhores dos seus produtos. Doutor Celso, até que ponto o fato da gente atender um mercado externo traz vantagem para o consumidor brasileiro no que se diz respeito a controles, critérios de uso de produtos químicos e de outras tecnologias que o senhor possa nos informar. Sim. Tânia, o mercado internacional é bastante exigente do ponto de vista de resíduos, na presença de resíduos em alimentos, e a produção integrada, como eu estava colocando anteriormente, possibilitou que esses alimentos, especificamente, eu falo aqui no caso da maçã e do melão, atingissem o mercado internacional. Então, quando nós desenvolvemos pacotes, informações tecnológicas, para a produção no mercado interno, isso acaba beneficiando, para o mercado externo, desculpe, isso acaba beneficiando o consumidor no mercado interno também. A questão de agrotóxico, que gera polêmica sempre, e agora que nós temos um projeto de lei tramitando nas duas casas, o que o senhor pode trazer de informação para a gente? Se nos últimos 40 anos a gente mudou de paradigma como produtores de alimentos, como é que tem evoluído, não só a pesquisa, porque a Embrapa é uma referência, de desenvolvimento de tecnologia. Então, como é que a Embrapa trata esse assunto? Existem outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas para que se saia do uso do agrotóxico? É possível chegar nisso? A agricultura, por exemplo, desenvolvida em florestas, que você desenvolve integrando num bioma. Como é que são essas pesquisas? O que a gente tem de resultado? A Embrapa tem um portfólio robusto de projetos de pesquisa e de linhas de pesquisa que realmente dão suporte à produção brasileira para a redução do uso de agrotóxicos. Então, por exemplo, eu cito aqui o melhoramento genético para a resistência a pragas e doenças. Então, nós, por meio de melhoramento genético tradicional, conseguimos ter alimentos mais resistentes a pragas e doenças. A parte de controle biológico, então é uma outra tecnologia que permite, então, também a redução do uso de agrotóxicos. O manejo integrado de pragas, quer dizer, um conjunto de práticas e processos que estão hoje à disposição do produtor rural que permitem a redução do uso de agrotóxicos. E até que ponto a pressão dos produtores e fornecedores de agrotóxicos, por exemplo, impede que essas outras tecnologias comecem a ser aplicadas? Olha, a Embrapa, ela tem como pilar, um dos grandes valores seus, a questão do rigor técnico-científico. Então, essa é a linha que nós seguimos. Esse tipo de pressão não pode influenciar os nossos trabalhos. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico baseado em ciência de excelente qualidade é o que nós perseguimos na instituição. Mas e o uso, a aplicação na agricultura mesmo, não no centro de pesquisa, mas de quem produz alimento? Há uma pressão nesse sentido? Há uma dificuldade de outras tecnologias chegarem até o produtor? Olha, é difícil dizer se há ou não uma pressão. O que nós fazemos é colocar a melhor tecnologia disponível para o produtor para ele fazer o seu juízo de valor. Doutor Celso, para encerrar a nossa entrevista, tem algum breve conselho que o senhor possa dar para o consumidor começar a ter mais discernimento quando a questão é produção de alimento no Brasil? Sim, eu acho que hoje nós vivemos aí numa época das redes sociais, das mídias sociais e acho que é muito importante a sociedade buscar informações de fontes fidedignas. E a Embrapa, eu entendo que é uma dessas fontes fidedignas, então a gente realmente recomenda que sempre que houver dúvida sobre produção de alimentos no Brasil, agricultura, que vocês possam procurar informações da Embrapa. Muito obrigada pela sua presença. Grande satisfação, obrigado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto